Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas metas pra 2018. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É muito importante a gente fazer meta, a gente ter planos para os anos que estão vindo, pra dia, pós-dia, conforme a gente achar melhor. Todo ano eu costumo escrever uma carta para Deus, agradecendo por tudo aquilo que eu passei no ano e pedindo, solicitando a Deus algumas coisas. E eu sempre levo isso pra igreja e olho em favor dessa carta e que a vontade de Deus seja feita. E eu achei interessante fazer um vídeo pras minhas metas de 2018 e poder mostrar pra vocês aí quais são as minhas metas, se eu vou conseguir alcançar. E que daí no final do ano que vem a gente pode sentar aqui novamente e verificar se realmente eu conquistei as minhas metas. Eu já estou aqui com o meu caderninho, onde eu descrevi as minhas metas e eu quero falar um pouquinho pra vocês o que eu tenho planejado pro próximo ano. E eu espero muito poder alcançar essas metas, tá bom? A minha primeira meta que eu escrevi aqui é me dedicar mais ao canal do YouTube. Eu sei que eu gravo vídeos aqui pra vocês sempre, eu sei que vocês deixam vários comentários e muito carinho aqui pra mim. Porém, eu não consigo me dedicar quanto eu deveria, ou seja, responder mais comentários, estar interagindo mais com vocês. Que é algo pra mim, hoje, bem apertado o meu tempo. Eu estou trabalhando bastante, quando eu não estou trabalhando fora, eu estou trabalhando em casa, cuidando das meninas, a gente tem compromisso fora. Mas eu quero reservar um tempo, que seja um dia na semana, sábado ou domingo, pra me dedicar a responder os comentários de vocês e interagir mais com o meu público, que no caso são vocês. Porque se não fosse vocês, hoje não teria o porquê eu estar aqui. Então, eu quero me dedicar mais ao YouTube estar mais próximo de vocês, poder interagir muito mais. Eu espero muito conseguir realizar, porque eu sei o quanto é importante pra vocês ter essa interação comigo, com a minha família, tá? Então, essa é a minha primeira meta pro ano de 2018. A minha segunda meta, eu escrevi aqui no meu caderninho, é crescer profissionalmente. Ou seja, eu quero estudar, eu quero fazer algum curso, pra eu crescer na minha área em que eu trabalho. Eu sou administradora e trabalho numa empresa, então eu quero crescer profissionalmente nessa área em que eu trabalho. Então, eu espero me dedicar, eu quero estudar, nem que seja um curso de distância, mas eu quero muito poder estudar mais esse ano, me dedicar mais também à minha vida profissional. Então, essa é a minha segunda meta. E a minha terceira meta, que eu escrevi aqui, é poder ler mais, ler mais livros. Esse ano eu li muito pouco, é algo que eu estou, assim, me aperfeiçoando, me apegando mais à leitura. Então, esse ano eu quero, no mínimo, ler aí um livro a cada dois meses. É difícil? É difícil. Mas eu gosto de ler, então nem que seja a Bíblia, né, que é um livro fundamental na nossa vida cristã, eu quero, pelo menos, poder ler o Novo Testamento, poder me inteirar mais. Eu já li todo o Novo Testamento, mas eu quero poder reler, poder refletir, e não só ler por ler, mas também estudar. Então, quem sabe, nesse ano eu consiga ler pelo menos um livro a cada dois meses, que eu acho que vai ser bem importante. Então, essa foi a minha terceira meta. A minha quarta meta, que eu escrevi aqui, é economizar mais dinheiro. Sim, é difícil? É. Mas eu preciso, e eu quero muito economizar. Seja nas bobeirinhas que eu sempre compro, seja indo no mercado comprando coisas meio que desnecessárias, sabe? Então, eu quero, de alguma forma, poder economizar. O dinheiro, pra que a gente consiga conquistar outros objetivos. Então, com todas essas coisinhas que eu compro aqui, compro ali, carrego o cartão no bolso, na hora do almoço, vou numa lojinha, vou no outro. Então, isso eu quero parar, porque eu quero economizar dinheiro. Economizando dinheiro, com a minha quinta meta, que eu escrevi aqui, é fazer uma viagem em família. Ou seja, gente, eu sou casada há oito anos. Eu e meu esposo, a gente já viajou pra casa da minha mãe, já viajou pra casa do pai dele. Mas a gente nunca fez uma viagem assim, eu e ele e as meninas. A gente mora tão perto aqui do litoral, e a gente... A Sarah foi no litoral, acho que quando ela tinha seis meses. E agora a gente tem a Clara. Então, quem sabe a gente fazer uma viagem pra praia. Não precisa ser algo tão longe, mas algo próximo, que possa ser também, mas em família. Então, eu espero muito nesse ano de 2018, poder viajar aí com a minha família, com o meu esposo, com as minhas filhas, e aí conhecer novos lugares, tá? Então, essa é a minha quinta meta pra 2018, eu espero muito poder realizar. A minha sexta meta, que eu escrevi aqui, é poder ajudar minhas pessoas. Ou seja, eu sei que eu já ajudo, eu sei que eu faço bastante doação, mas eu quero poder estar mais inteirada disso, poder ajudar mais, poder colaborar mais com a vida das pessoas, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com a minha família. Então, essa é a minha sexta meta, e eu espero muito poder realizar. E a minha sexta e última meta, que eu posso revelar aqui pra vocês, é ter mais tempo de qualidade com as minhas filhas. Daí vocês vão me dizer, Nani, mas você trabalha, você faz tanta coisa, você fica com suas filhas, e por que você quer ter mais tempo de qualidade? Eu quero poder, gente, sentar com elas mais, ler livros, brincar. Então, assim que eu chegar do meu serviço, poder, assim, dedicar mais tempo a elas. Eu sei que hoje eu já faço isso, mas eu sinto essa necessidade. Às vezes ela ficar na frente da televisão, assistindo, eu quero, nesse tempo, poder estar mais junto com elas. Então, lendo a Bíblia, brincando, cantando, brincando de boneca. Então, eu quero ter mais tempo de qualidade com elas, porque eu sei que isso faz uma grande diferença na vida de uma criança, na vida de um filho. Então, eu quero, sim, nesse ano de 2018, poder estar mais próxima delas, porque eu amo muito as minhas filhas, e eu sei que eu devo, eu tenho o dever de dedicar mais tempo a elas, tá? Então, é isso, gente. As minhas metas pra 2018, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me ajude em oração pra que eu venha alcançar cada uma delas, e eu espero que no final desse ano de 2018, eu posso voltar aqui e dizer pra vocês, eu vou conseguir conquistar tudo, ou, se não, poder tentar novamente alcançar essas metas, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho de notificação, pra que você fique por dentro aí de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, gente, feliz 2018, e espero vocês aí neste ano aí, pra gente estar sempre juntos aqui, a minha família com a sua família. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!